Música Música Aê, ó, ó, pessoal, volta amanhã, hein? Eu sim, você não, né? E eu não falo assim, não. Hoje eu vou na sua casa E espero o meu coração Coração desarmado Oh, não me soltei Juntos me arrependidos Falta você em meu mar Não aguentei essa sopração Este amor vai me matar Queixou o seu nasci Tô caçadinho Tô caçadinho Isso, irmão Quero em tudo Tá bom Tá isso Vem contigo essa sopração Eu vou na sua casa E eu vou na sua casa E eu vou na sua casa Eu vou na sua casa